Oi Minas, tudo bom? Hoje eu vim falar para vocês sobre uma linha que eu cheguei a citar em um dos meus vídeos, acho que foi no vídeo sobre o meu cabelo, que eu falo sobre o meu cabelo, que tinha na área progressiva, que depois eu resolvi virar uma cacheada novamente, temos cabelos cacheados, e os produtos que eu tinha comprado para cabelo com progressiva e um outro produto para cabelo ressecado. Esse cabelo ressecado eu já fiz um outro vídeo e mostrei para vocês, está aí no meu canal, quem não viu, é só passar aí, que vocês vão estar vendo. E essa linha, né, essa linha que eu vim falar hoje, ela é uma linha da X-Strat. Quando eu comprei essa linha, eu tinha olhado escova, acho que tinha uns 3 meses, se eu não me engano, que tinha olhado escova. E para manter a escova, eu fui na casa de cosméticos e pedi para a menina uma linha que eu pudesse usar no meu cabelo para poder manter a escova. cuidar, né, do cabelo com a escova, que eu falo, é a escova progressiva, tá, gente? E para poder manter o cabelo com a tela progressiva. Aí, ela me indicou essa linha que eu vou estar mostrando para vocês agora, tá? Essa linha da X-Strat. Ela é uma linha que ela contém o shampoo, o condicionador e o deprisante e a máscara de hidratação. Eu cheguei a usar essa linha e eu gostei, assim, meu cabelo ficava com a escova boa, ficava brilhoso, sabe, ficava aquela coisa macia, né? Então, para mim, assim, me serviu, né? Porém, a escova, eu não sei se foi porque, não sei se foi porque no meu cabelo não pegou a escova direito, porque saiu logo, fora que meu cabelo quebrou, detonou, né? E aí, eu continuei usando essa linha. E agora eu vou falar um pouco para vocês, né? Essa linha é uma linha que ela tem para fazer reconstrução, né? Ela reconstrua o fio do seu cabelo. O shampoo, essa linha é uma linha sem sal, tá? Nonotecnológico, cístico, X-Strat progress, óleo de argama, tiossin C para todos os fios de cabelo. O vaso de shampoo, condicionador e defricante são 300 ml. A aguda máscara e hidratação são apenas 500 ml. O shampoo, ele promete proporcionar uma delicada espuma rica e cremosa que limpa os fios e diminui a atração causada por tratamentos químicos, solução. Sua fórmula nutritiva ajuda a restaurar o brilho, a elasticidade e melhora a perceibilidade dos fios. Indicado para o uso diário, não recebe por o cabelo ou cabelo. Então, se você quisesse usar esse shampoo todos os dias, você poderia. Porque ele é um shampoo que ele facilita, né? Você pita o seu cabelo. Ele não resseca porque tem muitos shampoos que a gente usa. Que logo quando você está lá lavando, você vê que o seu cabelo está ressecado. A maioria dos meus shampoos são assim, né? Só não é mesmo de tipo, alguns shampoos que tipo, vem falando que é um shampoo hidratante. Então, ele ajuda a hidratar, né? No caso dos outros shampoos que eu estou falando. Então, esse shampoo aqui, ele é muito bom. Fora que a linha é muito prática, né? O condicionador, defrisante e o shampoo, eles são assim, né? Só facilita bastante na hora de você, né, ramar o produto. Só que o meu shampoo, infelizmente, só está até aqui assim. Porque eu esqueci a besta, pelo fato de ser assim. Eu esqueci a besta, acabou virando. Eu acabei perdendo quase, praticamente, quase todo o shampoo. Só ficou aqui assim mesmo, esse shampoo. É o que está do shampoo. Eu vou estar mostrando agora pra vocês o condicionador. Tá, gente? Esse aqui é o... Ele também é a mesma coisa. Reconstrução cabelar, condicionador. Reconstrução... E vem falando para todos os tipos de cabelos, tá? São transíticos ML. E o condicionador promete atuar nas chamadas mais profundas da fruta capilar. Costure agências hidratantes que ajudam a restaurar os cabelos. Montes, intensificados de estados. Deixados maciçuais e luminosos. A sua fórmula rica ajuda a reparar as contas de proteger o calor. Contra o calor, contra as agressões diárias causadas pelo sol. Vendo calor e química. Responsáveis para a funilidade dos filhos, né? E agora eu vou estar mostrando pra vocês um defrisante. Esse defrisante eu já usei bastante, porém ele está aqui. Porque ele é assim. Ele é um defrisante que ele é tipo... Não é aguado, sabe? Ele é um sustento assim, mais molinho, sabe? E aí você pode passar assim. Eu passo... Eu gosto de passar assim, né? E deixar bastante grão. Só poder dar uma ativada. E aí eu passo no cabelo, tá? Passo assim, ó. E é assim que eu faço com ele. Ele é super bom. Acho que eu me digo que ele é cheiruzinho, né? Porém... Ele é cheiroso quando você põe na mão. Mas tem uma hora que quando você aplica no cabelo, que você vai cheirar. Ele dá um mau cheiro, assim. Pra você dizer o que é exatamente. Mas logo, logo, que o cheiro mais desagradável some do seu cabelo. Não se preocupe, não. E agora tem a máscara. Eu sou mentira. É branco também a máscara. Deixa eu abrir aqui. É branca. Está até acabando. Eu acabei tocando a tampa. Acabou caindo, né? Acabou tocando a tampa. A máscara, ela repara as áreas identificadas e intensamente os fios para sofrer as necessidades. Deixando o cabelo com aspecto saudável, brilhante e devolvendo a hidratação natural. Sim, verificado sua forma enriquecida. Ajuda a reparar as pontas e proteger o cabelo contra as agressões diárias. É causado pelo solvente, calor e química. Especialmente pela prioridade dos fios. Você deixa ela... Acho que... Esse aqui... Basta você deixar 5 minutinhos no cabelo. E ela já faz efeito. Não tem aquele negócio que você deixa 40 minutos, meia hora, 50 minutos, não. Bastou 5 minutinhos e está resolvido o problema, né? Por isso que eu gosto. É bem fácil, bem prático mesmo. Gente, vocês estão vendo ali uma linha ali no condo. Essa linha ali é a que eu usei hoje no meu cabelo, né? Porque, como eu disse pra vocês, hoje eu fiz hidratação. E eu estou fazendo o condograma capilar. E eu decidi assim. Quando eu for fazer hidratação, eu tenho acho que uns 3 ou 4 tipos de linha pra cabelo, né? Tá chiado. E pra cabelo ressecado. E tem essa pra reconstrução. Então, eu fiz assim. Quando eu for fazer hidratação, eu vou usar a linha que serve para hidratação. Quando eu for fazer nutrição, eu vou usar uma linha que sirva para nutrição. E quando eu for fazer reconstrução, eu vou usar uma linha que sirva para reconstrução. No caso, mas como assim, né? Quando eu faço nutrição, eu uso a linha da Botânica High pra cabelo ressecado, que eu já falei. Tem aqui no meu canal, tá? Sobre essa linha. E eu coloco... Aí eu misturo, né? Óleo, óleo de porco, óleo de amêndoa, a gente extra virgem. Você mistura o que quiser e você vê que dá um resultado maravilhoso. Então, quando eu for hidratação, eu uso duas linhas, né? Às vezes eu uso só a linha da caixa modelada e às vezes eu uso a tela ali, que é da fábrica de caixa que tá ali no fundo, tá? E pra reconstrução, eu ainda não usei. Porque eu não fiz ainda a reconstrução. Era pra mim ter feito. Só que, infelizmente, não é melhor eu ter feito. Se a reconstrução não deu. Eu tava na rua e acabou que não deu. Então, eu acabei pulando, né? Porque a reconstrução você tem que... É uma parte do cronograma que você tem que levar assim a sério. Ou você faz naquele dia, seguindo o cronograma. Ou é melhor você fazer, continuar o cronograma, tipo, hidratação, nutrição e depois até chegar a reconstrução. Porque ela só pode ser feita duas vezes no mês, né? E então, é assim. É assim que eu fiz. Por isso que eu tô falando pra vocês de hoje eu só usei um defrizzante da linha. Vai ter que falar, ah, mas ela tá falando num vídeo que ela só usou defrizzante. Como é que vai falar de uma linha e só usei um defrizzante. Por que eu só usei um defrizzante? Porque hoje é dia de hidratação. Então, hidratação no meu cronograma, no meu modo de fazer, eu uso outra linha. Eu uso a linha que serve para hidratação. Junto, tipo, se eu quiser botar abacate, banana, maizena, enfim. O que for fazer realmente hidratar. O que for hidratar o meu cabelo. Então, é assim que eu faço. Cada uma eu uso de acordo com o que eu vou fazer. Então, quando eu for fazer reconstrução, eu vou estar usando essa linha, ok? Então, meninas, é isso, né? Eu acho que o vídeo ficou bem explicado. Não reparem muito, se vocês não entenderem um pouco. Assim, minha fala fica meio embolada. É porque eu uso aparelho e eu tenho reposição de língua, tá? A minha língua, ela bate nos dentes. Então, por isso, dificulta a minha fala, tá? Por mais que eu grite aqui, que eu tere a voz para poder conseguir fazer uma boa gravação. Eu não vou conseguir. De qualquer jeito, ela vai sair um pouco falhada. Por quê? Por esse fato, tá? Bom, meninas, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, por favor, cliquem em gostei para mim, tá? Para poder estar visando o meu canal, a desenvolver. Eu fiquei um tempo sem postar vídeo. Eu é que ele tinha aqui de um site, tá? Para poder estar postando vídeo. Tem várias situações por trás de tudo. Então, mas eu resolvi voltar, tá? Eu espero que o Deltanine está trazendo outras linhas que eu tenho para estar mostrando para vocês. E que o Deltanine está mostrando como eu faço uma hidratação, como eu faço uma hidratação, tá? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Beijo!